Gritar, torcer, ser feliz. E amor, raça, tudo de bom, cara. Flamengo pra mim é minha família. Flamengo pra mim é minha vida, é o meu amor. Oh, Flamengo! Isso aqui é Flamengo! Flamengo é nossa paixão. Flamengo pra mim é tudo, é minha vida, desde criança, do meu sangue é o Flamengo. Flamengo é tudo pra nós, se não tiver Flamengo no final de semana, não tem adversário. Flamengo pra mim é indecibrável, não dá pra traduzir o que é Flamengo. Uma noite histórica aqui no Templo do Futebol. Teve a Rascaeta se consagrando como o terceiro maior artilheiro estrangeiro na competição. Teve Gábio chegando a 150 gols. Teve Mateus Cunha defendendo o primeiro pênalti. E claro, quase 65 mil torcedores fazendo aquela festa que só a Nação Rubro Negra sabe. Ficou curioso? Então se liga agora nos bastidores de Flamengo 2, Fortaleza 0. Música 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 Mais novo reforço do Mengão, o goleiro argentino Agustin Rossi começou o sábado conhecendo o Ninho do Urubu e fechou da melhor maneira possível, no jogo do mais querido. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Ainda no primeiro tempo, pênalti para o Fortaleza. Mas nosso paredão Matheus Cunha honrou a responsa e defendeu. Aliás, foi o primeiro pênalti defendido por ele desde que subiu para o profissional. E aí? E aí? E aí? Arrasca, na direita levantou. É agora a bola, batida para o gol! Gol! E por falar em pênalti, o nosso grande batedor de pênalti Gabi recebeu um cruzamento do Arrascaeta na área e abriu o placar. E com o gol, veio mais um marco do ídolo. Agora já são 150 gols vestindo o manto sagrado, chegando à oitava posição na artilharia do clube. Depois da tradicional comemoração do nosso 10, ele fez questão de ir até o nosso paredão para celebrar a sequência de defesa e ataque. E aí? Amém. É muito gratificante, a gente trabalha muito com os analistas, todo mundo preparador de goleiro, estuda bem e poder pegar meu primeiro pênalti nesse palco é um momento de muita gratidão para mim e estou muito feliz. A gente reparou que quando o Gabigol fez o gol, depois ele foi comemorar com você, como foi esse momento? Eu e o Gabi temos uma boa relação, a gente tem uma disputinha nossa de pênalti nos treinos e um cara como o Gabigol vim comemorar comigo é de um momento de muita felicidade mesmo. E teve octa campeã mundial de surf, pé quente na arquibancada. Stephanie Gilmar está no Brasil por conta de uma das etapas do circuito mundial da modalidade. o WSL. A competição aconteceu no Maracanã do surf, Saquarema, então nada mais justo que ela marcar presença também no Maracanã original. Então, Stephanie, você sabe que Saquarema é conhecida como o surf Maracanã porque do estadio? Essa é a sua primeira vez aqui no Maracanã? O real Maracanã? Eu vim aqui uma vez antes, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Isso é um sentimento incrível. E estar lá no Sacarema, no surf Maracanã, é um sentimento especial de surfar em frente dessa pessoa, mas isso é incrível. Estou muito feliz de estar aqui. Mas será que só tinha craque nessa arquibancada? Pedrinho, do Sub-20 do Mengão, carimbou o passaporte para a final do Campeonato Estadual na manhã do sábado, vencendo o Fluminense por 3 a 2 na Gávea e foi comemorar como? No Maracanã, é claro. É muito bom se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem, da categoria, e chegar em uma final da Campeonato Carioca, que é muito importante. A gente trabalhou muito para esse momento. A gente sabe que é uma competição muito difícil de chegar na final. Agora é trabalhar essa semana para ser campeão. E aí E aí E aí Tem Ayrton Lucas passando É a bola pro Ayrton Acelera Ayrton na esquerda Acelerou Botou na frente Linha de fundo Na canhota Cruzou pra área A defesa Tirou o balco Arrasca Pro gol Do Flamengo Não satisfeito em dar assistência para o gol de Gabi Nosso craque uruguaio guardou o dele também Agora são 56 pelo mais querido na conta dele 48 só no campeonato brasileiro E com isso Nosso camisa 14 Se tornou o terceiro maior artilheiro estrangeiro da competição E está a um gol De se tornar o terceiro maior artilheiro estrangeiro Da história do clube também O melhor gringo da história O melhor gringo da história Feliz Feliz Por essa marca pessoal A gente sempre quer Atingir o máximo que conseguir no clube Mas tudo Retribuir para Para os companheiros dentro do campo Ajudar A conseguir título Que é o mais importante para nós Então eu vou aproveitar Que não tem jeito melhor De encerrar o vídeo Do que ao lado dele Esse craque Flá TV É mais Flamengo para você Ajuda 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 Obrigado.